Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te beijo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases, dizendo assim Faz tempo que eu não te beijo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recortar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é você Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te beijo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases, dizendo assim Faz tempo que eu não te beijo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recortar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você Eu chorando pela estrada, mas o que posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade doce Ai que saudade doce Doce, é doce Doce